As poltronas com faixa vermelha não podem ser vendidas. O teatro tem que funcionar com metade da capacidade. Lá em cima, no palco, também há mudanças. Você que tinha cena de beijo? Sim, não tem mais beijo. Nem técnico, nem sem ser técnico. Técnico cortado. Há também um novo elemento em cena. A faixa amarela deixa o público a seis metros de distância do palco. Você vir ao teatro é mais seguro do que você ir ao supermercado, porque você não vai pegar um carrinho que alguém acabou de pegar. Você vai entrar, tem um tempo, você não vai encostar no outro, não tem uma fila. A peça O Vendedor de Sonhos, que já foi vista por mais de 100 mil pessoas, não só voltou, como tem temporada garantida até o fim de novembro. Mas essa não é a realidade da maioria dos grupos de teatro. Olhando assim, não dá para perceber, mas a gente está dentro de um teatro. Toda a estrutura guardada desde março. Aqui cabem cerca de 100 pessoas na plateia, mais os atores. O palco seria mais ou menos onde a gente está? O palco seria onde a gente está, claro, completamente adaptável. Dependendo do espetáculo, ele pode mudar de lugar. O poder público autorizou a abrir, mas vocês não têm condições de fazer isso ainda? A gente não tem condições e, em alguma medida, a gente não vai abrir por três fatores. Primeiro, o fator econômico, que é muito difícil de um teatro alternativo abrir, por questões de segurança. Segundo, porque é inerente a nossa demanda estética, o corpo a corpo, as pessoas estarem presente. E terceiro, porque a gente sabe quais são as vidas que estão em risco. Apesar das cortinas não abrirem, o trabalho aqui não para. Há oito meses, eles distribuem 600 marmitas diariamente no centro de São Paulo. Um coletivo de mulheres cis e trans ajudou a dar ação para as máquinas de costura. Antes, elas davam vida para os figurinos dos personagens. Agora, ajudam a produzir máscaras, que são doadas para a população em situação de rua. Assim, eles mantêm viva uma das principais funções do teatro, a transformação social.